Moradores e comerciantes dizem que acidentes como esse que aconteceu lá são frequentes. Qual será que é o problema? Porque se tem a faixa de pedestre, será que está faltando sinalizar melhor? Ou os motoristas que não estão respeitando? Vamos ver. A gente está aqui, exatamente na Avenida Feira de Santana, para mostrar que ninguém respeita a faixa de pedestre. Eu estou aqui do outro lado, eu vou passar aqui, inclusive com muito cuidado, porque a qualquer momento pode passar um carro em alta velocidade. Aí a gente vem aqui, agora possivelmente vai parar, porque a gente está filmando, e aí agora eu consigo passar. Mas eu estou aqui há mais ou menos uma, duas horas, e o pessoal não respeita muito a faixa de pedestre, não. Não respeita os pedestres que passam por aqui. Inclusive, o trânsito aqui na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia, é muito intenso nesse horário. Começa ali por volta de 5 horas da tarde e vai até umas 7, 8 horas da noite. E aí é motociclista, é ônibus, é carro, é caminhão, tudo passando por aqui. E aí, mostra aí, Zahildo. Os carros param, como está aqui, o ônibus do transporte público, em cima da faixa de pedestre. E aí ninguém consegue passar, tem que se desviar aqui no meio dos carros e correr o risco de ser atropelado. Mas aí, quando tem um carro que para, que respeita a faixa de sinalização, vem um engraçadinho, vem aquele que não tem responsabilidade e acaba passando em alta velocidade. E aí acaba acontecendo o acidente. Um homem foi atropelado por uma motociclista. Ele não teve graves ferimentos, mas a mulher que conduzia a moto, sim, ela teve ferimentos graves. Inclusive, foi resgatada pelo corpo de bombeiros. Eu estou aqui agora com o proprietário de uma distribuidora de bebidas que fica aqui em frente. Direto acontece, tem 4 anos que eu estou aqui no local e presencio várias vezes, vários acidentes durante o dia, durante a noite. É bem recorrente isso. Já teve, inclusive, morte aqui. Teve, teve há uns 7 meses. Uma moça teve um acidente também de moto e aí o pessoal tentou ajudar. E aí depois a mãe veio atrás de mim pedindo as imagens e me informou que ela tinha falecido porque deu um coágulo na cabeça em questão do acidente que ela teve. Eu reparo que os carros, eles vão passando e aí eles param em cima da faixa de pedestre. Eles sabem que não dá espaço para seguir aqui na via e acabam parando em cima da faixa de pedestre e os pedestres têm que sair desviando. Isso acontece todo dia? Todo dia. Nesse horário o trânsito fica mais pesado, né? Então, a dificuldade aqui da iluminação também é muito baixa, muito ruim a iluminação. Provavelmente o pessoal não consegue ver o pedestre na faixa. Além da faixa também, que está bem apagada, a sinalização não tem. E aí o que acontece aí, vocês estão vendo, os motoqueiros sempre tentam cortar o caminho, sempre pelo acostamento. Muitas das vezes passam em cima da calçada, além de trazer o risco para o pedestre que está tentando atravessar na faixa, também para o pedestre que está na calçada ali, às vezes transitando ali. A faixa não está legal, ela está bem desgastada, tem inclusive alguns pontos aqui que a gente não chega a enxergar. Isso também dificulta para os motoristas e para os motociclistas. Nós entramos, é claro, em contato com a SMM. Eles disseram que a Secretaria Municipal de Mobilidade reforça que é possível ver nas imagens que a via conta com sinalização viária em bom estado de conservação. Deixar de dar preferência ao pedestre é uma infração gravíssima, com multa que passa dos R$ 293,00 e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Aí eles disseram que a mobilidade tem realizado campanhas educativas a respeito da faixa de pedestre durante todo o ano por meio da equipe de educação para o trânsito. Mas não é isso que a gente está vendo aqui no local. Inclusive, a gente vai mostrar, Isaíl, do poste aqui, olha, a iluminação não está funcionando nem desse poste, nem nos outros dois postes que estão aqui na sequência. E isso, claro, coloca a vida dos pedestres em risco e também desses motoristas. E aí